Olha quem está aqui novamente, bom dia Elaine e hoje com energia né, porque gente uma vez a Elaine veio gravar conosco, acabou a energia, a gente passou um calor, mas deu tudo certo né? Graças a Deus! Bom, e para combater esse calor que a gente está chegando já aí no final do verão né, já passou o verão, você ainda trouxe um sorvete porque o nosso clima é bem quente, ainda dá para consumir bastante. Como que é essa receita Elaine? Hoje eu vou estar apresentando sorvete de banana e cacau, nós vamos utilizar duas bananas congeladas, duas colheres de sopa de cacau e uma colher de sopa de mel. A banana congelada, quando coloca para congelar, você coloca ela na casca ou você tira a casca e coloca ela no congelador? Eu tiro a casca e coloco ela no congelador, já deixo ela picada e coloco no congelador. Quanto tempo mais ou menos assim para ela congelar mesmo? Umas duas, três horas. Por que você pensou nessa receita? Quais os benefícios dessa receita? Porque assim, atualmente a gente quer praticidade e para o pessoal que está aí de dieta, para poder estar consumindo um alimento. Comer um sorvete aí normal, fazer um sorvete em casa. Sem gordura. E facinho de preparar né, ingredientes fáceis. Bom, pelo que eu vejo é só bater tudo? Só bater tudo e colocar no milagrado. Então vamos lá que eu estou louca para provar. Bom, batemos só a banana e já tem uma consistência de sorvete. Já, já. Ela fica bem firme. E aí Duas bananas é para uma porção? Isso, para uma porção. É uma sobremesa então, totalmente saudável, de baixa caloria. De baixa caloria, tem mais ou menos 100 calorias porção. É um alimento que você vai consumir no calor sem culpa. Na verdade você só tem que lembrar de colocar a banana para congelar. Isso. Porque você vai esperar umas duas, três horas. Isso. Bem com cara de sorvete, né? E me diz uma coisa, ele tem que voltar para o congelador ou já é para eu consumir? A gente põe ela no congelador para ele ficar mais geladinho, porque aqui ele fica bem... Para dar mais vontade, né gente? Também não é assim, tem que esperar. Só que já está super durinho. Já, ele tem uma consistência boa. Você já pode comer, né? É bom para criança, tem bastante criança que tem intolerância à lactose, né? Olha que sorvete delicioso. Você sabe que agora eu vou fazer uma pergunta para você, antes de eu provar aqui? Porque hoje o nosso programa é um programa meio que voltado para a felicidade. E o que é felicidade para você, Leila? Felicidade, acho que é ter família, ter saúde, poder estar com as pessoas que a gente gosta. E você se considera uma pessoa feliz? Sim, muito. Então vamos lá. Olha, olha. Bom, você acha que ainda deveria voltar para o congelador? Isso, isso. Confesso que eu não teria paciência para esperar ir para o congelador novamente, porque já está uma delícia. Tem um gostinho de um pouco de banana, chocolate. Você dá uma enganada bem naquela vontade de comer chocolate, né? Muito. Um sorvete perfeito para você saciar a sua vontade de doce, de chocolate, refrescar os dias quentes e principalmente para quem está de dieta, você continua perdendo peso. É isso? Exatamente.